Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Bernardo Piquet, estou aqui, como de costume, acompanhado com o parceiro e amigo Carlos Ragazza. Tudo bom, Ragazza? Tudo bom, Bernardo. Bom te ver. Mais uma vez junto, mais uma semana. Dessa vez a gente vai falar sobre o potencial digital dos bancos públicos. Informação super relevante, que conecta bastante com toda a trilha de informação que a gente vem trazendo aqui no nosso panorama. E hoje o cenário é brasileiro, então, para quem gosta de entender como é que o assunto se desdobra por aqui, é uma baita oportunidade. Então, o nosso gancho aqui na nossa conversa remete à semana passada, mais precisamente no dia 20 de outubro, que foi alvo de notícias e reportagens da possibilidade de a Caixa Econômica Federal fazer uma oferta pública das ações de uma de suas divisões. No caso, a gente está falando do Caixa Tem, onde se armazena os cadastros, entre outros, dos beneficiários do auxílio emergencial, distribuído em função da pandemia. Segundo as reportagens que repercutiram a declaração sobre a potencial oferta de ações da Caixa Tem, a Caixa Tem já suma mais de 60 milhões de pessoas cadastradas. Naturalmente, aqui a gente não vai debater a oferta pública em si das ações, mas entender qual é o valor percebido nessa base de cadastro e que pode justificar esse potencial interesse na oferta de ações. E, para isso, naturalmente, eu conto com o Carlos Ragazzo, para ajudar a entender, a explicar para a gente um pouco mais esse assunto. E, Ragazzo, começo te perguntando a sua percepção corporacional que está por trás dessa eventual intenção de oferta de ações por conta da Caixa Econômica Federal. Então, a melhor maneira de responder essa tua pergunta é dando alguns passos para trás. Primeiro que essa história de IPO já é uma situação que rola desde 2015. A Caixa já falava que ia vender uma parte específica, é uma divisão da Caixa Seguridade. Já tem uma discussão desde agosto de 2015, na verdade. E já tinha uma ideia de levantar 10 bilhões de reais, vender esse 25% do capital dessa seguradora. Essa discussão foi e voltou várias vezes. Em outubro de 2015, anunciou que não ia mais fazer, porque tinha uma ideia que a recessão econômica e a crise política no país tinha afetado demais o mercado acionário, então não seria bom fazer isso. Essa discussão voltou em 2017 e morreu logo em 2017. E aí, mais uma vez por conta de crise, mais uma vez por conta de recessão. E aí, quando você olha agora nesse ano, em 2020, dentro desse projeto maior de privatização, entrou essa discussão. Só que aí, logo na sequência, essa discussão foi em fevereiro de 2020. Logo na sequência, em março de 2020, a Caixa mais uma vez falou não, não vou mais entrar com esse IPO, porque foi justamente a situação do coronavírus. Então, estava no meio dessa turbulência das bolsas de valores no mundo inteiro. Não era uma situação só do Brasil. Só que agora, mais recentemente, olhando mais para frente, logo em julho, você começou a falar de novo. Será que é a mesma situação? Eu acho que não. Eu acho que não. Você não está olhando só para a Caixa de Seguridade. Você está olhando muito mais agora com o potencial que você tem do que virou a Caixa e a perspectiva de um banco digital pós-pandemia por conta dos auxílios. Então, você vê hoje em dia um tamanho de possibilidade, um potencial totalmente diferente do que você estava discutindo nessas propostas de IPO anteriores. Você entrar no mérito, privatiza ou não privatiza? O ponto aqui é ver. Será que mudou? Acho que sim, mudou. E a pandemia tem um fator relevante com relação a isso, porque ela trouxe um fluxo de pessoas cadastradas nesse aplicativo que você mencionou enorme. Isso em termos de Brasil, quando a gente fala de Índia e China, a gente sempre fala com números muito mais em termos de hipérbole. Mas se você trazer 60, 70, 80, 90, 100 milhões de pessoas no Brasil, você está falando de um percentual absurdo da população. Eu acho que é nesse sentido que começa a se discutir novamente o IPO, esse potencial que foi gerado a partir desses apps de auxílio. Ótimo. Você traz essa contextualização que eu acho que é super importante, conecta muito com o que a gente vem discutindo. desse exercício de massificação, da digitalização do sistema financeiro, de uma maneira geral, do quão não trivial é fazer o embarque dessas pessoas e do valor que tem uma vez que você tem esse cadastro e que você tem essa primeira relação. A gente discutiu isso alguns episódios atrás, a corrida em relação ao PIX, todo o esforço de cadastramento dos usuários para que você tenham as chaves, etc. E não dá para dissociar 100% o que se tem hoje em função da pandemia na Caixa, esse cadastramento para que as pessoas possam receber o auxílio desse potencial dentro desse novo mercado que está sendo discutido, que é um mercado novo, que está sendo aberto com a digitalização de partes da população e a inclusão financeira dela. E aí, pegando esse gancho, eu queria entender, aprofundar um pouco mais nesse assunto, qual a relação dessa movimentação com as políticas criadas como resposta à pandemia e como se relaciona os planos econômicos para o pós-Covid? Então, o primeiro é que você viu um movimento enorme em todas as áreas de digitalização. A gente tem falado isso de maneira recuente aqui no podcast. E, só para trazer um detalhe adicional, como eu estava dizendo antes, a gente talvez não possa ficar só focado em pessoa física, porque também você tem parte desses recursos que foram direcionados via programas da Caixa Rio Pronamp, que também fazia benefícios e auxílio emergencial para empresas. Então, você tem um cenário aí de digitalização que pegou não só pessoas físicas, mas também empresas, pequenas e médias empresas, sobretudo. Tem estimativas aí do presidente da Caixa que esses programas em conjunto, eles chegaram a atingir sete em cada dez brasileiros. É muito grande isso. É um processo gigantesco. Eu não acho que teria acontecido não houvesse a situação toda da Covid. Esse apoio fiscal, esses pagamentos de emergência que atingiram milhares de pessoas, eles são esse ponto de contato que, quando a gente viu na China, ele surgiu via pagamentos para poder viabilizar esse modelo de e-commerce que eles desenvolveram, aqui, por conta da desbancarização, ele serviu como esse primeiro contato, esse cadastro abre esse espaço. E como a gente também viu aí, lembrando um pouco que a gente discutiu do IPO da Ent, o valor não está necessariamente direcionado e relacionado ao mercado de pagamentos tão somente, mas o que ele pode proporcionar depois. Você abriu esse espaço para essas pessoas, abriu o canal para essas pessoas. A Ant Financial, especificamente o Alipay, ele ganha muito dinheiro com atividades não necessariamente relacionadas a pagamentos, as outras empresas relacionadas ao Alipay. Então, ele ganha dinheiro com seguros, ele ganha dinheiro com crédito, ele ganha dinheiro com assets, ele ganha dinheiro com uma série de outras atividades financeiras que o ponto de entrada foi pagamentos. O nosso ponto de entrada foi o cadastro. Então, as pessoas existem hoje em dia para o setor financeiro e você tem esse potencial de oferecer, primeiramente, talvez o serviço de pagamentos, que é sempre uma porta de entrada mais óbvia, mas ele pode servir mais para frente para outras possibilidades de oferta de serviços financeiros. E talvez o principal ponto dessa história, ou o principal ponto dessa história, seja esse passo de entrada. A gente fica desvalorizando, talvez, esse movimento, mas a verdade é que ele é muito relevante, porque essas pessoas não eram encontradas, tinha um custo de procura e encontrar essas pessoas. Esse custo já foi superado, ele está lá, as pessoas já se cadastraram e mais. Uma barreira que é muito comum, uma barreira de hábito, para as pessoas saírem daquela dinâmica do pagamento via cash e entrar numa dinâmica de cadastro de uma plataforma digital, isso aconteceu. Isso está totalmente superado? Não, não está. A gente sabe que tem um percentual muito grande das pessoas que sacam esse dinheiro, mas ele abre a oportunidade para você, a partir desse movimento de cadastro, ofertar alguma coisa para o sujeito, para ele não fazer esse movimento. Até porque agora você vai sair dos 600, com 300 reais, e não sei quanto tempo isso vai durar. Mas esse primeiro movimento foi feito, o cadastro foi feito. Então, ele pode receber oferta de serviço financeiro. É só adequar a sua oferta para o público específico. Acho que você trouxe um ponto que é super relevante. A gente enfatizou aqui os números das dezenas, quase centenas de milhões de pessoas cadastradas. O que isso potencialmente gera de oportunidade, mas isso não vem a custo zero. Isso tem uma série de dificuldades operacionais, e tem uma série de implicações para você gerenciar uma base de cadastro com esse volume de pessoas, com a complexidade que é a gestão da informação, a segurança da informação. E a própria Caixa, durante o processo, em função da pandemia, enfrentou uma série de dificuldades relacionadas a fraudes, relacionadas a cadastro, coisas dessa natureza. Então, traz para a gente um pouco o outro lado da moeda. Quais foram as dificuldades que a Caixa enfrentou durante o processo e quais foram os resultados que ela obteve? Então, a gente consegue equilibrar um pouco a balança, essa percepção de oportunidades e desafios sobre esse movimento digital. Olha, eu honestamente acho que o resultado foi muito positivo. Mas onde que está o desafio? Talvez as pessoas não tenham ainda tanta clareza de onde está o desafio. Você teve, sim, uma denúncia muito relevante de fraudes relacionadas a recebimento do auxílio. Você teve outros problemas relacionados à capacidade de atendimento. Várias das pessoas que fizeram a operação tiveram uma dificuldade para conseguir concluir essa operação. Às vezes, para você conseguir terminar o cadastro, às vezes, para poder receber o dinheiro. Então, essas coisas aconteceram. Esse problema houve. O que está por trás disso? E eu acho que é a principal mensagem que a gente pode passar para todo mundo. O modelo de sistema bancário no Brasil, ele não estava direcionado para trabalhar no grau de escala que uma oferta diferente de serviço bancário vai apresentar. Então, quando você sai do modelo conta bancária e você vai para o Banking as a Service, onde você pode ter contas em diversos lugares ou você pode simplesmente acessar serviços em diversas plataformas, essas plataformas, e aí o banco é uma delas, vai ter que estar preparado para lidar com um volume de pessoas muito grande. Isso significa uma estrutura específica de atendimento diferente. Isso significa uma oferta de produto também diferente para poder atender esse grupo específico de pessoas. Quando a gente fez o panorama sobre fraude, a gente viu que os investimentos internos dos bancos estão andando bem, as pessoas têm razoável segurança nisso, mas que o ponto focal onde o problema vai acontecer é no consumidor. Então, tem esse outro lado também. Como é que você vai direcionar algum perfil de modelo educacional, em certa medida, as instituições estão tentando fazer isso, sinalizando aquilo que elas não fazem, não dê seu dado, não clique, enfim, procedimentos padrão para que as pessoas evitem para reduzir o risco relacionado à fraude. Então, você vai ter esse problema porque a gente vai passar por um momento de adaptação. Esse momento de adaptação, ele parte de um pressuposto diferente do que foi banco no Brasil todos esses anos. a gente tinha o que era excludente então desses 100 milhões, de 65 a 100 milhões de pessoas que fizeram esse cadastro e percentual dos quais foram aprovados para receber o auxílio, muita gente era desbancarizada, muita gente não tem contato com o sistema financeiro. O primeiro contato foi via o app e o cadastro no app da Caixa. Você vai precisar alterar isso. O volume de pessoas é diferente, esse consumidor potencial. Ele não está preparado, ele não está acostumado com o sistema bancário, ele ainda tem uma dificuldade maior do que aquele outro que já cai nas fraudes. A gente vê as questões de engenharia social cada vez mais relevantes, então são possibilidades das mais diversas. O Brasil é top 5 de phishing, top 5 de fraudes online envolvendo serviços financeiros. Então, você vai precisar de alguma maneira ter um apoio para isso. Acho que o grande desafio está aí. A gente talvez só esteja vendo o lado do crescimento e ele vai acontecer exponencialmente porque quando você resolve o problema do cadastro e você resolve o problema da oferta do serviço financeiro, o exemplo da China e o exemplo da Índia são bons paradigmas para nós. O negócio escala em uma velocidade muito grande. O modelo de plataforma é feito para escalar e ele é feito para funcionar em um volume muito grande. A gente vai precisar adequar a instituição para isso. Eu não estou dizendo que isso não seja possível, aliás, eu acho que essa é uma parte que vai se resolver, mas esse é um desafio e ele foi um desafio intermitente para a Caixa durante esse determinado tempo. Quando a gente discutiu o case da Índia, um dos pontos mais relevantes que se faz referência quando discutem esse case é o exercício de cadastro. É um cadastro único deles para ter informação consolidada, concreta, o que permite identificar esse usuário, o que permite ofertar a serviço de uma forma mais direta, mais adequada à necessidade dele, e aí você entra num ciclo virtuoso de promoção de serviço para esse cidadão e ao mesmo tempo de inclusão dele dentro de plataformas digitais. E aí é esse exercício um pouco da escala que você está dizendo. Quanto mais parte ele está, mais informação você tem sobre ele, quanto mais informação você tem sobre ele, mais melhor pode ser o seu serviço. Mas naturalmente não é um cenário tão trivial de se encaixar, até porque no nosso caso aqui ele não foi fruto de um planejamento super bem feito, foi fruto de um evento completamente externo que foi a própria pandemia, que obrigou essa turma a migrar para o universo digital meio forçadamente, não por acaso todos os problemas foram identificados, porque não estava dimensionado esse volume de gente num espaço de tempo tão curto, mas talvez tenha, mesmo que na força, pavimentado um primeiro caminho para poder ajudar nesse processo de digitalização e quebrar da primeira barriga da inércia de acesso de um público historicamente desbancarizado ou com acesso a serviços muito restritos para a gente poder projetar ou esperar um mercado de pagamentos ainda mais pulsante e que consiga cobrir uma camada ainda cada vez maior da população. Então, acho que a gente tem esse primeiro esforço que foi feito em função da pandemia que é extremamente relevante, mas certamente tem uma estrada longa para seguir porque não é um caminho que a gente está acostumado a entregar serviços financeiros e tem todas as implicações que disso decorre. E aí, pegar por fim aqui, Ragazo, conta um pouco outras percepções de como é que foram as reações em relação a um anúncio a possibilidade de transformar a Caixa Tem no banco digital posteriormente e eventualmente fazer a oferta dessas ações. O que se coletou aí de impressão de repercussão em relação a isso? Olha, a gente vê, tirando, deixando de lado as discussões assim, mais políticas sobre a situação, acho que o importante é a gente chamar atenção para o que representou esse movimento. Eu vi bastante gente criticando o fato de só a Caixa poder operacionalizar esse auxílio emergencial. Então, o que é interessante com relação a isso, mais uma vez dando um passo para trás, é você entender que isso é um indicativo muito forte do valor que tem o cadastro. Eu costumo falar para o pessoal das minhas aulas explicando um pouco sobre o modelo de negócio da Amazon, que é um modelo de plataforma clássico. Eu acho que quase todo mundo da minha geração, um pouco mais velho que você, comprou muito livro na Amazon. Os preços eram super baratos e chegava, que na época era uma vantagem muito grande, era uma coisa muito diferente, chegava rápido, chegava bem, às vezes chegava até internacionalmente bem. O que ela estava construindo no final das contas? Ela estava construindo um cadastro para depois de vender produtos com margens maiores e margens mais interessantes. Então, no final das contas, construir esse cadastro tem um valor enorme. os bancos estão vendo e as outras instituições financeiras de uma maneira geral e todo mundo que trabalha no mercado financeiro enxerga esse cadastro como um valor muito grande. É óbvio, e aquilo que eu falei antes vale agora também. Se você não tiver uma oferta que seja adequada para esse público específico que foi bancarizado, o que o cara vai fazer é simplesmente tirar o dinheiro e levar embora. Então, o efeito bancarização vai ser praticamente, não vou dizer nulo, mas ele não vai atingir o potencial que ele poderia ter. Quando você olha o exemplo chinês, as coisas ficam muito mais claras. O sujeito adequa a oferta e quando você adequa a oferta, você enche aquela plataforma de pessoas, gera escala a partir disso e a partir daí você identifica quem é o potencial comprador de determinado serviço financeiro e você oferece isso para o cara. Isso tem um valor incomensurado e é algo que o setor privado percebeu. Então, você tem declarações nessa direção, as pessoas olhando para esse fenômeno e vendo, poxa, será que isso vai ficar só na caixa? Então, a gente vê hoje em dia isso trazendo para uma discussão frequente aqui também no podcast. Você vê a gente discutindo muito o que está acontecendo com o PIX. Agora tem uma enorme guerra de cadastro. Todas as instituições estão tentando pegar alguma das chaves dos consumidores, das pessoas que participam do mercado financeiro porque esse cadastro vai poder ser a nova porta de entrada. E eu tenho falado isso aqui no canal. O exemplo da China, isso é bem interessante e isso fica muito claro. Esse canal tem um valor muito grande. Não necessariamente talvez o primeiro serviço que você oferte, mas para a possibilidade de você conseguir enxergar quem é quem e aí sim adequar a oferta. Aí vem produtos que têm mais margem e você também tem a escala para poder gerar uma plataforma mais eficiente. Não só na produção de dados, mas também na possibilidade de diferentes ofertas e serviços que você vai prestar. Acho que a repercussão só reforça tudo o que a gente vem debatendo aqui. de um caminho sem volta já é inevitável e quão valoroso é você ter essa construção dessa plataforma e da inclusão de todo esse público para permitir fazer de fato a oferta do serviço financeiro, seja ele qual for, seja ele qual for mais adequado para a primeira utilização dessa base de usuário. Então, eu acho que para amarrar um pouco aqui, eu acho que a proposta que foi ventilada e que foi repercutida na matéria da semana passada. A despeito do racional econômico, se faz sentido ou não, o nosso ponto é que ele fortalece a tese e o caminho sem volta de digitalização desse público e de quão relevante é você ter esse cadastro e você ter esses acessos para você poder participar desse novo mercado de pagamentos que a gente está vivendo. A história está sendo feita enquanto a gente fala e nesse sentido o evento da semana passada reforça mais uma vez a relevância de tudo que a gente tem debatido aqui. Fagazos, chegamos ao fim de mais um papo, agradecer mais uma vez pela parceria e pela troca de experiência e de percepções que a gente tem feito, reforçar para quem acompanha a gente que a gente segue 100% ativo nas redes sociais, YouTube, LinkedIn e Instagram, acessem, tem muito conteúdo legal sendo distribuído por lá, o assunto está bastante quente essa reta final do ano promete, bastante lançamento da agenda BCHash para entrar em circulação, bastante debate importante para quem gosta do assunto poder interagir e entender e do nosso lado aqui a gente vai fazer a parte que nos cabe compartilhando com vocês sempre que possível e da forma mais didática e interessante um pouco de toda essa movimentação que está acontecendo no mercado de pagamentos. Interage com a gente, manda mensagem, manda dúvida, manda crítica, sugestão, para a gente é sempre um prazer ouvir e na semana que vem a gente está junto de novo. um grande abraço. Valeu, tchau, tchau, gente.